Vamos levar a informação agora para você sobre o seminário invisibilizado realizado em Presidente Dutra. É gente, o Núcleo Regional da Defensoria Pública em Presidente Dutra realizou o seminário invisibilizado. Os desafios na garantia e a ampliação de direitos à população LGBTQIA+. A reportagem é de Paulo André. Aconteceu na última sexta-feira, dia 27, o seminário invisibilizados, desafios da garantia e ampliação de direitos à população LGBTQIA+. O evento foi coordenado pelo Núcleo Regional da Defensoria Pública em Presidente Dutra e aconteceu no auditório do IEMA, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e contou com a participação de alguns defensores públicos da região central do estado. O defensor público, doutor Ronald Barradas, que atua na cidade de governador Eugênio Barros, fala da importância do seminário. Esse evento de hoje, o seminário dos individuales invisibilizados, a população LGBTQIA+, que culminou com a semana de eventos que foram realizados aqui na cidade de Presidente Dutra, que foi o nosso mutirão, que foi realizado ao longo da semana, da retificação de nome de gênero dessa população. E hoje trazendo esse seminário com vários ciclos de palestras aqui para os alunos do IEMA, do IFMA, para a sociedade civil em geral, para esclarecer os direitos, os desafios, as dificuldades e as conquistas de uma população tão marginalizada e vulnerabilizada na nossa sociedade. Para discutir assuntos correlatos ao tema, foram convidados os palestrantes Ronieri Silva Lima, assessor jurídico, Natália Tinô, assistente social da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, Ana Júlia da Silva, defensora pública, atuando em Presidente Dutra, e Gui Moura, vice-presidente da ONG Tum Tum Igualdade. Até 2018, para que uma pessoa trans pudesse ter nos documentos o nome que escolheu, ela precisava entrar com uma ação na Justiça. No entanto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a importância de retirar a obrigatoriedade de cirurgia de resignação sexual e a solicitação judicial para a retificação do nome e sexo. Com isso, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou provimento que facilitou esse procedimento. Na plateia, além dos convidados, os alunos da instituição de ensino marcaram presença e acompanharam atentos as palestras. Para a trans de nome Duda, que é da cidade de Graça Aranha Maranhão, que já teve o seu nome retificado, esses eventos são de suma importância pelo fato de mostrar à sociedade que a pessoa trans também tem seu espaço. Esse evento é muito importante para a sociedade, porque mostra que ainda tem pessoas que têm coragem de correr atrás dos seus sonhos, que têm pessoas que querem conquistar seu lugar na sociedade. Tem pessoas que estão aqui hoje para mostrar para a sociedade que a mulher trans tem voz. Ela tem lugar na sociedade. Não é só dizer, ah, eu sou uma mulher trans. Não, ela tem que mostrar que ela tem voz. Então isso sim é correr atrás de um sonho, é conquistar seu lugar na sociedade. Então, para mim, quando eu resolvi correr atrás, não foi fácil. Não foi, mas valeu a pena. Porque é tão satisfatório quando você recebe sua certidão, que você chega num lugar que você é reconhecida pelo que você é, é muito satisfatório. Então, para mim, foi a melhor experiência que eu já tive. E se eu pudesse, eu correria atrás de novo. Uma das palestrantes do evento, a assistente social do Núcleo de Defesa da Mulher e População LGBTQIA+, doutora Natália Tinoco, fala da contemplação do evento. Nós estamos muito felizes com o seminário que está sendo realizado aqui no auditório do IEMA. É necessário que a gente traga essa discussão para dentro desses espaços, até mesmo porque a gente tem um grande número de estudantes, não só do IEMA, mas também do IFMA e também outras pessoas da sociedade. E essas pessoas estão tendo o privilégio de estar escutando sobre a importância de políticas públicas voltadas para a população LGBT, como as conquistas que foram garantidas até hoje foram garantidas à base de muita luta e como muitas conquistas ainda não precisam ser conquistadas. Então, a gente está muito feliz com o resultado. A gente fez o mutirão de retificação dia 25 e 26, encerrou ontem. E hoje a gente conclui muito feliz com esse seminário, que é um seminário que a gente espera que possa ser um divisor de águas aqui para as pessoas de Presidente Dutra e também para os municípios em torno. A defensora pública, doutora Ana Júlia, que atua em Presidente Dutra, fala sobre os desafios na garantia e ampliação dos direitos à população LGBTQIA+. A importância de um evento desse acontecer na escola é justamente porque aqui é um ambiente apropriado para a gente fazer o ensinamento para a comunidade, porque são eles que recebem esse conhecimento e transmitem para os pais, para os tios, para os familiares, para a comunidade. E esse momento, discutir sobre políticas públicas e direitos da comunidade LGBTQIA+, aqui faz com que isso atravesse para toda a comunidade, para toda a cidade de Presidente Dutra. A senhora, no uso de suas palavras ali, falando sobre justamente LGBTQIA+, o que quer dizer LGBTQIA+,? Como eu falei na minha palestra, cada sigla representa alguém. Então, esse nome grande, cada uma dessas letras está fazendo representatividade. Então, são lésbicas, gays, bissexuais, quiz, transexuais e uma série de outras comunidades que precisam estar devidamente representadas. Por isso que fica esse nome tão grande, LGBTQIA+. Doutora, aonde entra, qual foi a preocupação da Defensoria com relação a essa comunidade? A Defensoria Pública já tem esse projeto há alguns dois, acho que dois anos. Nós já atendemos mais de 400 pessoas no estado do Maranhão e aqui em Presidente Dutra surgiu com uma assistida procurando, dizendo que precisava fazer a retificação de nome de gênero e que teria outros amigos e amigas que também gostariam. Então, vendo que era uma demanda razoável, um número até razoável de pessoas, o núcleo de Presidente Dutra pensou, por que não trazer o projeto como um todo? Para trazer também, não só a retificação, mas também essa discussão com a comunidade. Você que está acompanhando a gente, você que está ligadinho, acompanhou as informações sobre essa ação, esse processo que aconteceu na última sexta-feira.